Aí Gil, gira todo o jogo lá na direita, vai passando o Victor Ferraz, bota na área, no miolo, tocada e gol! Gol do Curitiba! Leandro Almeida, Leandro Almeida veio de trás, explodiu com o zagueiro na bola rasteira. E agora a coisa ficou difícil. Três para o Curitiba, um para o Londrina. Vibra o torcedor Alviverde e o torcedor Alviverde. Sente o drama, olha só o gol do Leandro Almeida. O Danilo fechou, zagueiro com ele. JB, o Curitiba voltou, mata a gol para o segundo tempo, essa é a verdade. E o Londrina voltou fora da tomada demais. Londrina vendo, assistindo o Curitiba jogar essa jogada, jogada de treino, gol de treino, jogada aberta. É bem verdade que o Curitiba está jogando de uma forma extraordinariamente positiva.